É isso ai meu povo, vamos iniciar ai no canal uma nova serie de Game Boy Advance Shining Soul Se trata de um remake ai de um jogo do Mega Drive Até pensei em fazer a versão do Mega Drive mas a própria versão do GBA parece bem velha então vamos jogar do remake mesmo Aqui aparentemente a gente joga com 4 guerreiros Eles não tem nome, só existe guerreiro, na verdade seria a classe deles, ele não tem nome, ele é um herói Podemos escolher entre guerreiro, mago, arqueiro ou Dragonauta Que é uma espécie de raça dragão Eu acho que vou jogar com guerreiro, no meu estilo seria mais um mago Dragonauta parece da hora também Acho que vou com guerreiro Ele pode escolher as cores Super Saiyajin Ele não tem nome Acho que vou chamar, não sei se vai caber Acho que vou chamar ele de Baldur Algumas pessoas podem conhecer o maluco retardado lá do God of War Mas ele é o mesmo personagem, só que da mitologia grega É que num jogo de celular que eu to jogando ai, ele é loiro, então eu vou chamar ele de Baldur Só que ele é um, a gente é um invocador e ele é um dos guerreiros míticos que trabalha pra gente E ele é espadachim também, então ele é guerreiro Então sei onde eu sei o Baldur, ele é irmão do Thor em algumas histórias Dark Dragon arrasou o mundo com seu fogo de destruidor Como da pra ver, o jogo ta ai traduzido Os guerreiros brilhantes nasceram para derrotar o dragão negro Oh, o que está havendo? Na verdade essa menina, ela ta lendo a história que a gente vai jogar Oh, acho que eu tenho visita Vieshes para ver meu avô? Na verdade eu não tenho muita certeza se é um remake ou se ele é o próprio jogo do Mega Drive Que jogaram para... acho que remasterizaram e jogaram para o Game Boy Advance Leia o livro enquanto espera, é muito interessante Como falei, o livro ali é a história que a gente vai jogar É sobre uma velha lenda da terra de Huni Sendo que os dois jogos para Mega Drive, Shining Song 1 e 2 Foram lançados para... Para Game Boy Advance, há muito tempo Eu estou com os dois jogos ai Se for bem interessante, eu pego e faço uma série seguida O Dark Dragon reuniu o exército das trevas para destruir o mundo Não sei porque eles não traduziram o nome dragão negro Apesar da destruisão causada pelas forças malignas Tanto que, como você vê, as imagens ai são bem do Mega Drive mesmo A luz ainda resistiria Ou resistira Surgem então quatro heróis O primeiro Final Fantasy, ele era bem assim Os guerreiros, os personagens Era o guerreiro, o mago, o maga branca, o mago negro Um outro personagem Eles só eram conhecidos pelas classes deles Sonoa Essa guerra deve acabar Devemos selar o Dark Dragon A fonte da destruição nessa terra, Hunner Faust Os colonos devem prosperar Guerreiros, não iremos permitir que essas pessoas sofram o nosso destino Baldur, seja o nosso herói Chegou a hora de acabar com o Dark Dragon para sempre A força de Dark Dragon ainda é desconhecida Devemos encontrar as armas necessárias para detê-lo Há cinco generais menores ao comando de Dark Dragon Primeiro devemos enfrentá-los Vá Não temos escolha se não lutar pelo futuro Então ai estamos no comando dele Não temos muita coisa Meu nome é Kaos Ah daí nós somos robôs criados para deter o Dark Dragon Acho que esse Kaos O Adam vai ser Meu nome é Adam Kaos eu somos robôs criados para vencer o Dark Dragon Agora que eu vi, o cara aqui tem uma bunda de cavalo Hehehe Tem uma longa e difícil jornada Parar a destruição causada pelo Dark Dragon Com o poder de sua alma encerraremos essa luta É como o nome do jogo diz É como o nome do jogo diz O nome do jogo é Alma Brilhante Aqui é Prontes Não temos nenhuma construção Mas ainda tornaremos um belo lugar É review itens É review itens Não temos nada Podemos escolher a arma que a gente quer usar Eu vou usar a espada mesmo Porque eu já dei uma jogada e vi que Machado é bom mas ele é muito lento Isso aqui é para comprar magia? Será ou é item? Por enquanto a gente não tem dinheiro É item Então eu to achando que ele é mais um remaster Do jogo de Mega Drive Como você vê os desenhos, as imagens Tá bem da aparência daqueles jogos daquelas épocas Que era um estilo de desenho bem diferente de hoje em dia Quero viajar o mundo algum dia Mas não é possível com esse ambiente hostil Espero que um dia meus filhos possam explorar todos os lugares do mundo Aqui para comprar armas Ah não, esses aqui são meus itens As lojas é aqui Ah, como seria bom ter dinheiro para comprar Não temos item na cabeça, nem acessório Não adianta nem falar com os outros Que não sejam NPCs Fazeboulder, o herói Posso apertar sua mão? Me dá um autógrafo Caramba, é assim? Procure-se por esposa Procure-se por esposa Por muito tempo nós sofremos vendo a destruição do Dark Dragon Posso sentir sua poderosa alma Estou certo que trará a vitória O quê? Não sabe sobre a alma Ela é sua força espiritual Não sabia disso? Bem-vindo Bem-vindo a Vila Prontis Esse aqui é o banco A gente também não tem nada Então o jeito é ir para a primeira fase Nós estamos aqui na Vila Prontis E podemos ir para a fase 1 Morro da Bestanha Ele é um jogo RPG Ação O A ele ataca O B por enquanto não faz nada O LOR troca as coisas Start Item Estado Do Fim Select Não faz nada Não faz nada Do Fim Do Fim Será que da pra ver Quanta experiência a gente precisa? Toque defesa Não Não Ele só diz o Ele só diz o O quanto de experiência a gente já tem Mas ele não diz o quanto que é para evoluir Eu não sei Eu sinto como se tivesse meio baixo a minha voz Mas Obviamente Uma hora ou outra vai ter uma Pergaminho Vai ter umas musiquinha Meio repetitiva Capa Acho que eu já tenho capa Opa, cá tamo tem a grana Vamos ver Cata uma bolsinha de dinheiro 350 Ta bom Rosa de anjo Pergaminho Capa Mas acho que a gente não pode usar Porque Tem uma interrogação Talvez tenha que ser analisada Pô, e como é que eu sei o que que o item é? Só tem aqui pergaminho Algumas musiquinha devem ser meio repetitivas Porque Alma curadora E aqui é meio tipo Dark Souls A gente também reúne almas Para conseguir alguma coisa Agora não tem que ser Para que que é não? Acho que é bom não ficar mudando muito a arma Porque Porque Meio que a gente ganha Experiência usando as armas também Para conseguir Esse verde Já deu pra ver que é mais forte que os outros Nossa, ali que a gente vai entrar na dungeon Morro da besta 2 Ah não, ele já tá na dungeon Ele passou pra segunda parte Mas que infelizmente ele não corre É meio que tipo... Opa, aumentamos de nível Acho que a gente tem que ir ponto pra gastar Nossa, precisou de 300 e temos 4 pontos aí Ah aqui ó, tá ali o nível de experiência com as armas Espada, massa, lança, defesa... Não, acho que é mágica a segunda Fica esse poder mental Afeta ataques e armaduras usadas Afeta o ponto de vida Inteligência seria pra magia Como a gente é guerreiro, acho que a gente não vai ter magia pra usar Esse aqui aumenta a precisão e a evasão Acho que eu vou jogar 3 aqui e vou aumentar um desse aqui É, agora eu tô mais forte Ai, não quer dizer nada Nossa, mas precisa de bastante experiência Pô, vendo que a gente tá... Opa Acho que esse aqui é acessório Ah, não é que não Onde é que será que a gente equipa Ah, aqui Acho que isso aqui vem pra cá Opa, aumenta o nosso ataque Opa, grenada, grenada Acho que eu dei um ataque crítico ali Ah, ruim é que o seu bicho tá atrás da árvore Opa, espada longa Será que é melhor que ela? Melhor que a nossa? Ah, mas é que ele não disse Ela tá com um brilhozinho nela Por que será que ele não pode usar? Nossa, ele passa muito rápido os negócios Por que tirar, pô? Acabando de ganhar É, talvez a gente possa usar Mas pra ela tá roxa Pode ser que tenha, sei lá Mãe de suada Só de sacanagem Só pra ele não poder usar Ele talvez tenha que ir pra algum lugar pra... Acho que a quantidade de inimigos da área É limitada É sacanagem a gente não A gente ia errar o ataque Ah, outra espada longa aqui também A gente não pode usar Porque essa aqui tem que analisar Turbante Opa, foi pra cabeça Melhorou, ó louco Melhorou bastante a defesa Isso aqui a gente não pode usar Porque tem que analisar Asa de anjo Desce pra gente sair do local Ouro Olha, já juntamos 800 aí Água curadora Sei lá, talvez envenenamento Quem sabe Ih, já tem um mais forte ali A gente aumentou um pouquinho a força E já vem um inimigo mais forte Rapuix? É, mas o nosso turbante é melhor Morro da besta 3 Morro da besta 3 ela alcança, ela é mais rápida e alcança mais, só que ela é mais fraca machado é lento, mas ele dá golpe mais forte e a espada geralmente ela é mais equilibrada oh louco, aumentando de nível, vamos precisar é que eu já to faltando a necessidade de correr ah, tem que ir pro... passar dois pra cá porque eu já vi que eu to errando muito o golpe dos meus amigos não é? não é? então basicamente é isso, esse dragão negro ai, ta causando causa ao mundo e os guerreiros da lenda ai, são os que podem acabar com ele o exército dele e ai, a gente é um desses guerreiros e é isso ai ai a gente pode escolher se a gente quer ser um mago, se a gente quer ser um guerreiro, raça dragão que tem que tomar cuidado apesar da experiência dele não ser diferente da dos outros E dá um ponto só a mais que os outros Caramba O arco de ferro É uma arma nova ai, será que a gente pode equipar? Ah Será que é porque a gente não deve ter Nível ainda? Porque tanto arco Quanto Pode ser que essa espada longa seja a arma Pra aquele Dragonauta ai Mas por que que aparece coisa pra gente aqui Que a gente não pode usar? Nossa agora a gente vê que esse Esse novo inimigo Ele é mais rápido Solta o negócio O lança que você vê que a gente precisa Muita experiência pra evoluir Ah Tem um inimigo novo daqui Ah Tem um inimigo novo daqui Acho que ele tem mais experiência O golpe dele deve arrancar mais Ah bom que ele erra bastante ai Bem Uma coisa boa que eu vi aqui Que os inimigos erram bastante né A coisa que é chata dos jogos antigos é que só de você olhar para o inimigo, geralmente você já tomava dano Será que eu caio aqui? É a hora de enfrentar o chefe O rei besta, ah ele estava lá no desenho Periche os meus irmãos Agora apagarás Ele estava na destruireite Pô, ele é culto na linguagem, com prazer O bichão aí estava lá na abertura do livro Alguma coisa me diz que eu não me aproximar quando ele faz isso Tá louco, mas se eu não corro, como é que eu... É, eu acho que é só o lance de desviar mesmo Caramba, o bicho é dificinho comparado com os inimigos normal para escapar dele Ele sempre vai voltar aqui para cima Ah, vou atacar no ataque fúria mesmo E sim, antes que perguntem eu não estou perdendo vida Mas nem por isso eu tento deixar de jogar como se fosse o jogo normal Mas isso me ajuda a acelerar um pouco no jogo Mas nem por isso eu tento deixar de jogar como se fosse o jogo normal Praticamente ele sempre faz uma mesma sequência de movimento Ele vai para um lado, para a esquerda, a direita... não, direita, esquerda, acima, abaixo E aí ele... ele volta para cima Ele vai para lá, ele deve vir aqui para baixo, aí ele vai para cima Aí ele vai para a esquerda, ele é forte, mas tem umas manhas para enfrentar ele Bem, a parte boa é... eu não tomo dano... Quê? Não, é... ah, eu não tomo dano por encostar nele Eu não sei quando ele está girando, mas isso aí... Eu não sei quanto de... É porque eu também, eu nunca joguei a versão antiga, hein Mas é algo que eu deve ter mudado, porque ele mudou o ataque dele Ah, já era... Medorastaches, não pode ser... Derrotado por um mortal Odeio mortais Por quê? Porque você pode matar eles? Traje de couro... Tá bom que a gente ganhou um nível aí, enfrentando ele Ah, vou colocar dois aqui, dois aqui Porque ele aumenta a nossa precisão também Ah, nossa habilidade tem três carinhas sorridentes É, pera aí, tem três carinhas sorridentes Porra... Ah, mas olha só, a gente precisa de uma carinha sorridente para poder aumentar nível Se eu quiser aumentar mais um nível doido a espada Aí eu teria que usar as duas carinhas sorridentes ali Ou eu posso... Oh, ataque concentrado? Ataque concentrado... Ah não, mas isso aqui é... Melhora a defesa, lança... Ah não, aqui é machado Não, olha, ataque concentrado machado Aumenta a recuperação de poderes Poder mental, aumenta a imunidade Defesa contra o frio Defesa contra o raio Ah, então os inimigos aqui só usam gelo e raio? Ah, acho que eu vou aumentar mais um do... Olha lá, eu preciso de dois para aumentar de nível Sem... Espada... Pô, a gente já podia estar com a espada mais forte aí Voltamos, agora também temos dinheiro Podemos comprar as coisas aí Posso ajudar? Isso depende O que vende? Isso daqui vende item... Mas não tem isso uma explicação Estranho... Eu tenho ali 1.040 mas eu não posso comprar? Esse aqui que custa 800, voltar a alma Deve ser algum item para reviver Mas por que? Aqui está dizendo que eu tenho 1.040? Será que eu tenho que passar no banco? Porque a gente vai pegando um negocinho de dinheiro Guardei seus itens e ouro Ah, eu vou deixar as ervas Porque eu não... Vou precisar de ervas É para levar outras coisas É bom Agora, aqui ó A espada longa Ah... Acho que eu estou sacando É porque Talvez a gente só possa trocar as armas Fora do... Na área da fase A gente só pode trocar as armas que estão na nossa mão Mas para trocar ela para lá A gente só na cidade Deixa eu ver É isso mesmo Aqui ó Eu teria que ter saído para poder... Só que o arco é uma arma que ele não pode usar Então no caso a gente venderia Mas eu vou ver lá a loja de armas Que armas que o cachorro tem ali Esta escapada E é isso Más fraca que a nossa Bunes Ah... Será que é 2100? É porque eu não vi que estava O último numero é diferente dos outros Essa lança, esse machado eu não posso usar Ó, esse machado aqui é melhor que o nosso Mas aí tá 300 A gente tá com essa aqui Essa lança aqui é mais forte Mas eu não tenho dinheiro pra comprar ela ainda Ó, esse aqui eu vou vender Porque a gente não pode usar arco Ele só pode usar essas três armas Espada, machado Espada curta, a gente Capuz, a gente tem um negócio melhor ali De anjo, pergaminho, não sei o que serve Tem que ver se eu acho alguém que possa me dizer Alguém que possa me dizer Ah, eu acho que é ela Essa cara deve cobrar Caramba, mas a gente não tem dinheiro nem pra avaliar Espada, traje de couro Capa Não, pô, vou gastar dinheiro avaliar essas coisas Falar com o chefe? Aí chefe, eu já iluminei o primeiro bicho Fico feliz de ter voltado com vida, amigo Faltam 600 de experiência para subir de nível Descanse um pouco antes de voltar à sua luta Que a luz brilhe em sua alma Ele cura E esse cara que eu enfrentei era um deles? Dizem que a terra de Rune é gigantesca Espero que um dia seja criado um mundo Que as pessoas possam viajar livremente Nossa, mas é sacanagem Se não avaliar, custa um Seria bom se tivesse uma descrição do que faz Se aqui, por exemplo, só dá pra ter uma ideia Ah, isso mesmo Caramba, o negócio pra ir viver é oito mil Asa de anjo 800, 500 Quando eu tiver um dinheiro a mais Aí eu vou avaliar Ah, vende equipamento, é? Roupão de alumínio Teve um ali pra avaliar Que eu acho que era isso Traje de couro Não podemos comprar nada Pô, mas que gente é gananciosa Eu tô salvando o mundo de vocês Esse cara aí que procura esposa Oi Essa tá curioso, não? Traga-me três minérios Do mesmo tipo Que farei algo pra você Ah, beleza A gente só tem que achar minério E você, ninja? Sou o Kagemaru Vim de um distante país do leste Vim investigar sobre as Más ações do Dark Dragon Por favor, pegue Pegue? Opa, valeu Alguém que não quer tirar É melhor dar do que receber Principalmente pra dar as coisas pra mim Ah, eu vou virar um animuxo, é? Ah, ele mexe com o dinheiro Ouro Pô, mas eu não tenho ouro nem pra comprar as coisas Pra que que eu vou passar o ouro pra ele? Bem, essas coisas pra avaliar Não tem porque eu carregar também, né? Vou largar aqui Ah, quando eu tiver dinheiro pra avaliar Eu vou... A minha bolsa de ouro Quanto será que é o limite? Então a próxima fase Seria o Labirinto da Morte Mas o povo, esse aí foi apenas o início Da nossa nova série no canal Shining Soul A alma brilhante aí De Game Boy Advance Originalmente do Mega Drive Então o Dark Dragon E os seus soldados do mal aí Estão causando maldade De um jeito bem malvado aí no mundo E depende dos heróis da lenda aí Pra poder detê-lo Passamos pela fase 1 aí O caminho das bestas E derrotamos aí A besta Lobo Com cabeça de cobra aí Novo de início Então no próximo episódio Vamos entrar aí No Labirinto da Morte A fase 2 Então é isso aí meu povo Então até lá Tudo de bom E... Fui!